Música Superior Tribunal de Justiça dispensa provedor de internet de pagar multa por não ter removido conteúdo sem indicação do URL. Na origem da ação, o autor exigiu a retirada do conteúdo considerado ofensivo, mas não constava na petição o endereço eletrônico da página. Mesmo assim, o juízo concedeu liminar depois confirmada em sentença, determinando a retirada da notícia da rede em até 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 5 mil. Durante essa fase do processo, o STJ confirmou a responsabilidade do provedor em remover o conteúdo desde que o URL fosse informado. Dois meses depois, o conteúdo foi removido pela plataforma. Porém, como houve esse tempo entre a decisão e a efetiva exclusão da notícia, o autor cobrou o pagamento da multa acumulada. O pedido foi negado na primeira e segunda instância com base na decisão do STJ. O autor então recorreu novamente ao Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do caso, na terceira turma, a relatora ministra Nancy Andrigue afirmou que a substituição da sentença pela decisão do STJ de exigir o URL limitou a responsabilidade do provedor. A relatora citou que o princípio da substitutividade previsto no Código de Processo Civil tem especial relevância nas discussões sobre multa por descumprimento de ordem judicial, pois a decisão final do processo é prejudicial em relação à decisão que determinou a obrigação não cumprida. Segundo a ministra, uma vez que o endereço da página só foi apresentado após a remoção do conteúdo, não houve descumprimento da ordem judicial, sendo assim descabida a aplicação da multa coercitiva.